Impossível não olhar pra cima. Joel Soares da Silva chama a atenção nas alturas. E o Joel também é conhecido como o Máquina, isso mesmo, né? Agora ele vai explicar por quê. Vários prêmios, já bateu recorde, como é que é? Então, eu peguei e com seis meses de Highline consegui conquistar um recorde latino-americano que já existia há muito tempo, que era 140 metros e eu consegui fazer uma travessia de 150 metros. E tinha um americano, um patrocinador e um fabricante de equipamentos de Highline no local. E como ele conhecia todos os atletas do Brasil e praticamente do mundo, ele pegou e viu andando, se interessou a saber quem era eu e aí falaram, não, é o Joel, mora no Goiás e pá, pá. Aí ele pegou e falou assim, quanto tempo que ele anda? Falaram, tem seis meses. Aí ele começou, tipo, ô, hey, man, the machine! E começou a me chamar de Máquina e a partir de então todo mundo me chamando de Máquina. Joel tem 29 anos, nasceu no Tocantins, mas mora em Senador Canedo há seis anos. Goiano, de coração, já coleciona recordes. Com seis meses de Highline eu quebrei o recorde latino-americano de 150 metros. Duas semanas depois eu dobrei meu próprio recorde de 150 metros para 300 metros. No fevereiro desse ano de 2018 eu consegui quebrar o recorde mundial de Whirline, que era 600 metros, eu mandei 750 metros, 760 metros. E recentemente, agora dia 7 de setembro, após um festival de Highline em Cambotas Extreme, eu consegui quebrar o recorde latino-americano. Muitas pessoas perguntam, qual o seu recorde de altura? Não tem recorde de altura. O recorde é contabilizado em distâncias. Na fita, o Joel abusa, viu? Faz até algumas gracinhas. Coisa que só quem é profissional de verdade consegue fazer. A gente anda de Slackline e tem algumas vertentes, tem algumas modalidades. Highline é uma fita suspensa acima de 15 metros. O Whirline é uma fita sobre a água, não importa muito a altura. Vocês usam equipamento de segurança ou não tem necessidade? Sim, usamos 100%, tanto nas competições quanto nos treinos. Nunca fazemos Highline sem backup e sem segurança. Nós somos profissionais, sabemos o que fazemos e jamais vamos fazer um Highline, uma travessia sem backup, porque a nossa vida está em risco. Agora, eu imagino que para a pessoa que tem um tipo físico como o seu, mais magrinho, mais fortinho, deve ser mais fácil do que para uma pessoa que está um pouquinho acima do peso. O seu corpo mudou com a prática desse esporte? Sim, houve uma mudança, apesar de que eu já era magro, mas houve sim uma mudança. Eu tive mais condicionamento físico, eu tive mais resistência e mais músculo, porque todo momento a gente está contraindo o músculo com os braços para cima e é bom a gente ter um corpo mais atlético para poder facilitar e equilibrar sobre a fita. Eu me arrisquei com a ajuda do Máquina, não é que eu consegui até dar alguns passos. No final teve até um pulinho para mostrar que o jatô é fera no Slake Line. Máquina, Máquina, Máquina Máquina